Metrópole doida, mais de 200 mil de motoca na rua por dia, faróis e buzinas acionados, costurando, cortando a city, é isso, é nóis, profissão perigo, é profissão perigo, não é castigo pra quem gosta, só quando o trampo é muito longe pro motoca. Câmbia, filho do canso, filho do cabruco, tá começando mais um real de show da motoboy, vai dar aquele modelo, tô com a entrega aqui agora, lá na rua, na rua não, lá na canjico, na verdade, né, buzinar, né, porque vai ficar na passarreta, tô com a entrega lá na canjico agora, voltando, já tem outra entrega pra três horas, é, hoje o bagulho tá estouro no norte, filho do cabra, vamos que vamos, né, daquele modelo, setinha pra esquerda, sentido Bela Vista, John Kennedy, Itacalepau, lá em cima, lá, eu pego, qual que é o nome da rua lá, esqueci, mano, vai Itacalepau, vai sair lá na canjico, lá do outro lado da pista ainda, não sei se eu chegar lá, a mulher já vai tá lá, se é na portaria, ou se eu vou ter que chegar lá e chamar ainda, vixi, aí é pior, viu, tomara que não, né, Pega aqui, a Joe Kennedy agora desce até o final Vamos que vamos, né, cachorro, chama nas entregas, tava marcando chuva a semana inteira, velho, ó o solzão que tá, céu, graças a Deus, né, prefiro solzão desse que é uma chuva, mano, na chuva a boca não é boa, viu, eu tô, e aí, rapaziada, que trombar eu pra rua, tá tendo adesivo ainda, tá acabando, deve ter mais uns, mais uns 10, 15 adesivos no máximo, tô com uns aqui, ó, trombar alguém pra rua, dá um salve em mim, já entrego já, pode crer? Tem que entregar lá pro menino lá do Santa Cruz, lá, esqueci o nome dele, pô, o pai dele cobrou eu esse dia, tem que entregar outro aqui no bairro, aqui do lado, aqui também, nossa senhora, tem que fazer uns par de corre, mano, só que eu não lembro o endereço certo das pessoas que pediu, mano, então se tiver assistindo o vídeo aí, ó, já dá um toque aí no comentário aí, que eu já pego e levo, assim que der, já manda o endereço pra nós, que nós já leva, né, cachorro, antes que acabe, só por Deus, viu, minha curvinha, nossa, cai dentro do riozinho ali, e lascou tudo de vez, hein, vamos que vamos, né, tá que ela é pau, vamos reto até o final ainda, atravessa a rodovia do outro lado lá, pega pra direita e tá que ela é pau, lá na frente da entrega, lá na Cândico, vamos que vamos, né, cartão, hoje as entreguinhas tá saindo, só que tá saindo tipo de um em um, aí é osso, da hora eu sair com umas três de uma vez só, já faz as entregas e vai matando, agora você vai, chega lá, faz uma entrega, depois volta no piloto, aí vai lá, pega, faz mais uma, aí volta no piloto de novo, aí é só gasolina que vai, fio, assim o motoboy não aguenta, véi, só por Deus, hein, estamos quase chegando já na entrega, não tá muito longe não, ali do outro lado já, as esquerdas aqui, ó, tá que ela é pau ali, já era, pau no gato, chama a bala de entrega, né, fio do cabrão, quem não segue lá no Instagram, começa a seguir lá, arroba roninho 660, ah, que show, várias historinhas daquele modelo, só risada, viu, só por Deus, setinha pra direita, e vai embora, lá na Frentão ainda, cortinha de lombada, Batalha do Riachuelo, é o nome dessa rua aqui, entrega na Canjico, dá pra não cortar aqui, dá, setinha pras esquerdas, chegamos aqui na entreguinha já, tomara que já esteja ali na portaria, velho, bour, então, aja, esteja ali na pss, viru, الذي só pode virar, vale, voltou, o salão fica a pipa, e, meto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Já era da cachorra E traguei a finalizada com sucesso Daquele modelo, quase que a mulher Bloqueou o cartão, velho Colocou a serrada duas vezes Aí ligou lá pra outra mulher pedindo o número Tá colocando o número errado Nossa senhora Aí é outro, hein Opa, terceirinha não vai, né cachorro Hoje eu vou encerrando esse vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pro motoboy, né Daquele modelo, e é nóis Falou, bolou, fui